Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. E aí, nesse instituto, como é que funciona? A gente vai, médicos, a gente se junta e vai para algum local, para alguma área remota, que a gente chama. A medicina de áreas remotas é uma subespecialidade da medicina de emergência. E a gente vai com quase nada de recurso. A gente leva de recurso só o ultrassom e os remédios. E a gente vai para áreas que a medicina geralmente não chega, medicina de qualidade. E presta atendimento. Então, lá em Uganda, eu fui com um grupo, acho que nós éramos 13 médicos, eu acho. Aí, eu acho que eram 13 médicos. Aí, tinha uma pessoa responsável pela farmácia, que é uma amiga nossa aqui. Ela é publicitária. Mas sempre tem voluntários não médicos também. E o pessoal da logística. Aí, sempre vão mais de dois da logística. E a gente... Nossa, acho que mais de dois mil atendimentos a gente fez lá, eu acho. Mas vocês não ficam na capital, que é onde tem acesso, né? Vocês vão para áreas muito remotas. A capital nem tem tanto acesso assim. Lá em Uganda, é um país que tem poucos recursos. Mas a gente escolhe, a gente geralmente se associa a instituições ou ONGs ou, enfim, fundações que prestam algum serviço voluntariado em algum local que é muito inóspito. E a gente se associa e leva à saúde. Então, a gente se juntou a uma associação de educação, que eles faziam algumas coisas de educação, enfim, em áreas bem distantes da capital. E aí, a gente ficou com uma base numa cidadezinha também distante da capital, que era um localzinho que a gente... Tipo um hotelzinho, assim. Um local que a gente ficou lá. E a gente saía todos os dias para atendimento em locais, em tribos, enfim. Mas que tipo de ocorrência tinha lá? Qual é a situação deles lá? Então, a situação é a seguinte, Arthur. Eles têm gente lá que nunca viu médico na vida. Então, você tem de tudo o que você imaginar. Então, você tem... E a qualidade do serviço é muito ruim. Então, assim, é muito difícil deles conseguirem um acesso. Porque chegar num hospital é muito difícil, muito difícil. E lá tudo é pago também, enfim. Não tem saúde para todos, né? Então, eu lembro que teve um paciente que me emocionou muito, que foi um senhor de 92 anos, que chegou lá só para... Eu estava atendendo ele. E ele foi lá só para conhecer um médico. E para agradecer. Então, assim, o cara que foi lá só para isso. E de um outro lado, a gente teve dois casos, assim, que foram casos o Brian e a... Ai, esqueci. Não deu, vi. Ai, esqueci. E foram dois pacientes que a gente teve lá, que eles tinham doença cardíaca congênita. Então, assim, eu lembro quando eu estava atendendo esse Brian, que foi eu que atendi ele a primeira vez. Eu fui, né? Fui aos cutados. Quando você está aqui no Brasil, geralmente, o paciente vem com uma queixa. Geralmente, esse paciente aqui no Brasil, ele já tem algum tipo de cuidado. É muito óbvio. Aqui tem vários lugares inóspitos, né? Tanto que o instituto que eu trabalho faz viagem para o sertão, a gente faz viagem para a Amazônia. Mas, geralmente, algum acesso que seja saúde já teve. Lá, as pessoas eram muito virgens de cuidado de saúde. Então, esse paciente chegou, eu fui ao escutar. E aí, já percebi que tinha ali um sopro cardíaco. E eu falei assim, isso aqui tem alguma cardiopatia congênita. Tem alguma coisa aqui no coração desse menino. E era um menino que ele era pequenininho, muito menor do que os outros da idade. Ele não jogava futebol lá. Eles amam futebol. Ele gostava de futebol, mas ele não jogava. Mas ele não falava que ele cansava jogando. Ele não falava isso. Então, assim, era uma criança que era super sofrida, assim. Nas faces de sofrimento, de dor, sabe? Tanto ele quanto essa outra menina. Eles dois chegaram mais ou menos na mesma hora. E a gente, com o ultrassom, né? É uma das coisas que a gente aprende na residência. A gente fez o ultrassom e descobriu ali que tinha um problema do coração. Então, e aí... E agora? O que você faz, né? Com o caso desse? Então, a gente conseguiu levantar fundos. A gente fez uma vaquinha aqui no Brasil. Conseguiu levantar fundos. E a gente fez um super relatório referenciado lá. E a gente conseguiu mandar eles pra operar na Índia. Que é um dos centros de cirurgia cardíaca. Enfim, a gente conseguiu mandar. Eles foram, operaram. E hoje, infelizmente... Na verdade, infelizmente, o Brian, que eu atendi, ele veio a óbito uns um ano e meio. Depois da pandemia. Porque ele tava aguardando a cirurgia, faleceu. Mas a menina, ela hoje já tá bem, tá ótima. Então, assim, são coisas que você consegue fazer. Que, assim, foi só... A única atitude que a gente teve foi ao escutar. Então, assim, ninguém nunca tinha feito isso. E tem de tudo, né? A gente... Lá, a gente vê de tudo. A gente vê de tudo um pouco. Teve um... Ah, teve um caso também, assim, que pra mim... Que mudou muito a minha forma de enxergar medicina. Nesse caso também foi bem legal. Eu fui... Numa viagem de expedição, você vai com vários tipos de médicos, né? Eu gosto muito de viajar sozinha. Eu gosto muito de conhecer pessoas. Então, eu fui pra lá e eu conhecia só uma pessoa. Eu só conheci uma pessoa que viajou na expedição. O resto dos médicos eu não conhecia. E todo mundo vai meio assim. Pra você conhecer, pra você se conectar com você mesmo. Enfim. Tem muitas atividades de autoconhecimento quando a gente faz expedição assim. Enfim. E aí, um dos médicos, hoje ele é um dos meus melhores amigos da vida, assim. Ele é muito meu amigo, assim. Vai ser meu padrinho de casamento. É muito meu amigo mesmo. Esse médico, ele não trabalha na parte de medicina de doença. Ele trabalha com estilo de vida, etc. Então, a gente foi... Aí a gente foi numa... Só que ele é um excelente médico, assim. Um cara humano, sabe assim. Sabe aquela cara que todo paciente gosta? Ele atende, todo paciente gosta. Só que, assim, ele não tá mais no hospital vendo coisas emergenciais, coisas graves há muitos anos. Ele trabalha em consultório há muitos anos. Então, pra ele é mais uma medicina ambulatorial. E a gente foi numa visita. Ele queria fazer visita domiciliar. Num dia lá que a gente tinha um atendimento. Eu tava atendendo. E ia ter que fazer uma visita. Porque tem pacientes que não conseguem ir até a gente. Então, a gente que vai até eles. E aí, eu nem ia. E aí, esse meu amigo falou. Ai, Clara, vamos comigo. Aí, eu falei. Ah, não. Vou ficar aqui. Não vou, não. Aí, o outro ia. O outro falou. Ah, não. Tô meio enjoado. Vai lá, Clara. Aí, eu acabei indo. Aí, fomos nós dois. E aí, a gente chegou na casa da paciente. Quando a gente chegou na casa, que eu olhei pra paciente, assim. Tipo, eu fui avaliar, examinar. A paciente tava deitada no chão. Assim, posição antálgica. Gemendo muito. E ela tinha uma perna muito inchada. E a outra, não tanto. E na hora que eu olhei pra essa paciente, me deu um flashback, assim, absurdo. Me deu um negócio quesito de uma paciente que eu tive na residência. Assim, parecia... Ela parecia... Fisicamente, parecia. A doença parecia ser a mesma. E eu tinha perdido essa paciente na residência. Sabe? Foi um negócio, assim, muito louco. Assim, eu olhei e aquilo me... E eu travei, assim. Travei. Travei totalmente. E esse meu amigo, que, tipo, assim, não tinha nenhum... Assim, nada, assim. Não trabalha com emergência, nada. Foi ele, assim... Foi ele que foi. Acolheu a paciente. Começou a atender e tal. Ele viu que eu tava meio assustada, assim. Eu saí, assim, fui... Porque foi um dos casos, assim, que mais tinha me impactado na residência. Que essa paciente, ela... Ela... Essa paciente da residência, ela acabou indo a óbito. Eu tinha me aproximado da família. E foi um caso de uma paciente que ela foi embora num plantão. Ela tava lá comigo durante o dia. Ela foi embora de um plantão porque ela queria ir embora pra casa. Porque o filho tava, sei lá o que, sozinho. E aí ela voltou no outro dia super grave. A gente orientou ela não ir embora. Porque ela precisava ficar pra fazer as coisas no hospital. Ela não quis. Foi embora e ela voltou no estado gravíssimo e acabou falecendo. E que ela tinha a mesma coisa que essa? Exato. Então, ela tinha uma trombose na perna que foi pro pulmão. E essa paciente, ela tinha claramente uma trombose na perna. Porque dava pra ver, assim. Não precisava nem de exame. Dava pra ver. E ela tava com falta de ar. Então, na hora que eu via, eu falei... Não é possível. A mesma história. A mesma história e coisa de dois meses, assim. Tipo, tava muito recente ainda. Tipo, ainda tava processando aquilo. E aí eu parei pra dizer esse meu amigo. Ele foi, acolheu, etc e tal. E aí ela foi. E a paciente nem se mexia. E aí com o meu amigo, ela começou a falar, não sei o que. E a gente conseguiu remover essa paciente pro hospital. E era mesmo uma embolina. Uma mesma coisa da que a outra teve. E a gente conseguiu tratar. Então, foi um negócio que pra mim, parecia... Sim, não sei. A pessoa acredita. Mas pra mim, naquele momento, parecia alguma coisa de Deus, assim. Me confortando, sabe assim. Tipo, você não fez nada errado. Sabe, às vezes a gente se culpa muito das coisas. E a gente fala, não, tá tudo bem. E esse meu amigo também me ensinando que não é o cara que é mais técnico que é o cara que é o melhor médico. Não é. Então, naquele momento ali que eu paralisei, que eu não tive inteligência emocional de chegar, se eu estivesse sozinha. Talvez eu não teria atendido a ela da melhor forma possível. Então, o que você precisa mesmo é a construção de resiliência, empatia. De saber olhar no olho, de acolhimento. Foram mais de dois mil atendimentos em Uganda, né? Eu acho que foram. Foi muito. Em um mês que vocês ficaram lá. Foi menos. A gente ficou menos. A gente ficou, tipo, por causa da pandemia, a gente ficou menos. Ficou uns 15 dias. Mas é, tem mais gente fazendo esse trabalho? Porque eu imagino que deve ser meio que enxugar gelo. Porque deve ser uma coisa que não para, né? É, que deve ser tão precário lá, né? Que sempre tem que ter ido pra lá, né? Mas na verdade, não. Lá, não. A gente nem voltou lá. Porque depois da pandemia, a gente acabou que a gente não tá... O Instituto tá voltando agora a fazer viagem internacional. Tá focado mais no Brasil agora. Mas lá a gente fez muita medicina ambulatorial. A gente não fez... Não é emergência, sabe? Lá a gente... A gente fez educação e saúde. A gente ensinou que... A gente ensinou coisas básicas. Do tipo... É... Você não pode misturar... Limpar a panela com a terra. Tipo, sabe? Ah, entendi. Então a gente fez, assim, prevenção de muitas coisas. A gente... Porque não adianta também a gente chegar lá num lugar... E aí a gente prover um monte de remédio, de coisa que o cara não vai dar continuidade. Então eu vou... Diagnostico que o cara tem pressão alta, né? Hipertensão. Aí eu começo e dou o remédio. Qual é a garantia que eu tenho que ele vai continuar tendo o remédio? E como é uma doença crônica, não adianta nada. Então é melhor você nem começar. Na medicina, a gente... Se você não consegue dar continuidade, um tratamento não comece. Porque tem risco de ter efeito adverso. Então você tem risco de fazer mais mal do que bem ao paciente. Então o que a gente faz nessas expedições? A gente faz cuidados básicos em saúde. Que fazem muita diferença. São coisas idiotas, assim. Por exemplo, principalmente pediatria. Ensinar coisas básicas de técnica de amamentação pra mãe. Pra criança pegar no peito, crescer. Né? Alimentação. Às vezes eles só não têm o conhecimento. Então eles acham que a farinha lá... Que vai deixar a criança forte. Mas eles têm banana. Lá, por exemplo. Lá eles têm banana. À vontade. À vontade. E eles comem farinha. Eles não comem a banana. Mas por quê? Porque é cultural. Você vai mexer na cultura deles? Não. Mas você pode orientar que a farinha com a banana vai bem. E aí você tá aumentando o aporte vitamínico da criança. Sabe assim? Coisas bestas, mas que fazem a diferença. Pra onde mais que tu foi além de Uganda? Eu já fui pra Amazônia. Na Amazônia, qual era... Quais histórias tem na Amazônia? Hum... Na Amazônia tem muita história também. Na Amazônia eu fui... Ano passado. Foi bem legal a Amazônia. A gente foi pra algumas comunidades também bem distantes. Então, assim... Só pra você ter uma ideia. A gente teve uma comunidade que a gente foi que a gente ficou umas oito, nove horas de barco pra chegar. E não é nem barco. É aquele... Eles chamam de rabetão. É um barquinho. É uma canoazinha com um motorzinho que vai pelos igarapés. Então, aquele barquinho bem pequenininho. Porque o igarapé, a água é bem rasa, né? Enfim. E aí a gente foi pra três comunidades lá na Amazônia e locais que não pegam nada. Não pegam celular. Então, foi o lugar que eu fiquei sem comunicação com o mundo. Que pra mim é ótimo. Porque, como eu falei, eu trabalho muito com gente. E eu também tenho trabalho com rede social. Com alunos nas escolas. Então, acaba que tem hora que eu não quero... Que eu preciso de um tempo pra mim, sabe? E aí, a gente foi lá pro meio da Amazônia. Foi muito bom. Muito massa. E a gente tem de história... Ai, tem várias histórias. Deixa eu pensar uma. Ah, tem um... Então, na primeira comunidade que a gente foi, tinha um rapaz que ele fraturou o pé jogando futebol. E já tava uns três dias passando pra você ver como é a questão da cultura. Passando colocando terra e uma folha, que é uma folha sagrada de lá, enfim, em cima. Então, tava completamente infectado. O pé dele, a gente desbridou lá. Então, assim, as fotos são bem legais. Tipo, eu tava lá desbridando com aquela lanterna de cabeça. Assim, como eu falei, faça o seu melhor nas melhores condições que você tem. Até se ter condições melhores, fazer melhor ainda. Com um balde, uma bacia, assim. Botando o pé dele lá. E aí, a sorte é que eu sempre levo meu kit de emergência, assim, pra onde eu vou. Então, eu tinha uma maletinha cheia de coisa. E a gente conseguiu, fez. E aí, acabamos mandando ele pra cidade, porque ele precisava tomar antibiótico na veia. Então, assim, ele ia ficar lá. Ele não ia, não. Se a gente não estivesse lá, ele não ia, não. De jeito nenhum. O que que é? Tava infectado, tava cheio de pus. Tava cheio de... Tava, cheio de pus, infectadaço. Aí, eu tive que virar pra ele e falar assim... Homem, você vai perder a perna. Se você não for... Um cara de vinte e poucos anos, ele falou assim, ó. Se você não for pro hospital, você vai perder sua perna. Você tem risco de perder sua perna. Aí, ele foi. Então, assim, é muito cultural, assim. Então, você vai nesses lugares e você faz o mínimo de educação de saúde. De mostrar pra eles, olha, isso é grave, isso não é grave. Isso aqui você pode tratar aqui com a folha, com o chá, com o que for. Mas isso aqui você não pode. Então, assim, muitas vezes é... E eles são... E é muito legal, porque em contrapartida, eles são muito queridos. E as pessoas ficam... Você acha que você tá fazendo pouco, mas o resultado, na verdade, é que... Não, que você tá fazendo o necessário. Que, às vezes, né... E você sai de uma viagem dessa completamente transformada. Você é muito transformado numa viagem dessa. Você aprende que o menos é mais, sabe assim? Eu sou... Eu sou dependente dessas viagens na minha vida, assim. Me fazem muito bem. Como assim, o menos é mais? Ah, é porque, assim, muitas vezes a gente tá muito acostumado... Principalmente a gente que trabalha em grandes centros, até tudo, a fase de tudo. E, às vezes, é só um acolhimento, é só uma palavra, é só uma educação... Que você faz e que faz toda a diferença, sabe? Outros avisos, pra você que quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que tá fixado no chat, pra você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv. O link também tá na descrição. Os assinantes da sacocheio.tv têm acesso ao grupo do Telegram. Então, lá no Telegram, você pode mandar mensagens pra gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.